Isso aí, vou fazer Hotel Califórnia aqui, essa versão em lá menor, tô fazendo com o meu aluno no Jonas. Quem quiser aproveitar, tá bem simplificado, a música tem duas partes só, tá? Quando eu digo simplificado, em que sentido? Eu não tirei todas as linhas. Eu tirei a ideia base da música, tá? A linha principal, que é formada por arpejos, tá? Descia um tom que fica mais fácil pra cantar, porque é uma música original, exige um vocal mais alto. Inclusive, o guitarrista remanescente do Eagles, Dom Felder, tem uma versão em lá menor, a gente acabou pegando dele, que fica mais tranquilo pra cantar e tem adaptações. Já mostrei bastante coisa de guitarra, só que eu vou fazer de baixo. Então, vou passar basicamente a estrofe e o refrão, vou colocar uma bateria eletrônica depois, só pra gente ver como é que fica o ritmo. Eu aconselho também a colocar uma bateria eletrônica no 75 bpm, 78 bpm, vai ficar legal. E só pra firmar esse trecho, porque ele fica bem constante. Então, primeira coisa, vamos entender aqui quais são as notas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um Lá aqui na quinta casa. Fá, primeira casa do Lá, dó, terceira casa da corda Lá, ré, quinta casa do Lá. Quinta casa da corda Lá, mi, sétima casa da corda Lá, novamente. Quinta do Misão, sétima da corda Lá. Terceira do Misão, quinta da corda Lá. Primeira Misão, terceira da corda Lá. Quinta corda Lá, quinta corda Lá, sétima corda Lá. Isso tudo é estrofe. Certo? Ele vai começar pensando no quê? Ele vai fazer um Power Chord, né? Com a mão esquerda aqui, ó, casa 5, aí 7 e 7, novamente. Vai pensar num Power Chord. Vai ser as notas Lá, nota Mi e nota Lá. Isso vai ser referente ao primeiro acorde da guitarra, né? Ou do violão. E ele vai fazer essa sucessão aqui, né? Com o mesmo shape, com o mesmo desenho da mão esquerda. Fazendo tudo o que eu acabei de mencionar agora, pensando nas casas a partir do indicador. Então aqui eu fiz o quê? Um Power Chord. Um acorde com o quinto grau e o oitavo grau. Tônica, quinto grau, o oitavo grau. Certo? Só que ele vai fazer esse desenho pra todos, ó. Certo? Na tônica eu toco duas vezes. Aí eu desço no quinto grau. Toco uma. E oitava, uma. Aí volto no quinto e oitava. Quinto novamente. E volto na tônica. Novamente. Tônica, tônica. Quinta, oitava. Quinta. Tônica. Isso é um arpejo, né? Certo? Você vai tentar fazer isso o máximo pausadamente possível. Sem soar tanto as notas, tá? Como ficou a deda da mão direita. Mais uma vez. Ou. Eu, geralmente, com o dedo médio subo no formato sweep, que a gente chama, que é barrino. Agora eu vou fazer todo o processo. Isso é só estrofe, tá? Todas as estrofe vão ser isso, basicamente. Vou colocar uma bateria pra gente ter uma base. Tônica. É. Tônica. É. Tônica. Aqui eu coloquei uma bateria genérica Mas dá pra procurar a bateria da música A 75 BPM No refrão então Ele vem né Beleza, o que eu fiz aqui? Fá, eu não fiz a linha de entrada Eu fiz realmente quadrada a música Simples mesmo, ok? Tem um riff que dá pra fazer Não fiz nada disso Eu vou direto no refrão Vou no refrão E vou fazer isso tudo com a bateria de novo Fá Dó Mi Agora o riff Lá, Sol Si que é a segunda corda Segunda casa na corda Lá Dó que é a terceira casa na corda Lá Desci a corda Vim pra Ré Solta aqui A corda Ré mesmo Mi Casa 2, corda Ré E termino no Fá novamente Esse Fá aqui e esse Fá aqui São oitavas né Vamos repetir Fá Dó Mi Riff Lá Si Dó Ré Mi Fá Zero Dois Três Zero Dois Três Todos na corda Lá E Ré Essa é a primeira parte do refrão apenas São duas partes Mi Riff Agora a segunda parte ficou Fá Esse Fá que eu já terminei o riff O Dó Que é mesmo a casa três Corda Lá Aí Ré menor Que é aqui o Ré né Pra nós no baixo Casa cinco Corda Lá E por último o Mi Que eu posso finalizar com ele aqui em cima Eu vou juntar tudo isso Uma estrofe Um refrão E outra estrofe Pra vocês entenderem Primeira estrofe então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Tchau. . . . Certo. O aconselho é sempre pegar a bateria, né? deixar uma batera ali, deixar ela rodando um ritmo, o metrônomo sempre aquele negócio, ele fica um pouco mais mecânico, né? Eu aconselho sempre pro metrônomo pra estudar técnicas e a bateria pra gente estudar música, né? Então deixa um ritmo ali firme, em bom volume e dá essa sequência, estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão se precisar a gente coloca a música completa já nessa tonalidade, mas mesmo na original não tem problema algum com as linhas, com os riffs e tudo mais, mas aqui já soluciona pra quem quer aprender o Hotel California, então do Eagles, na versão do Don Felder, o guitarrista oficial da banda, que atualmente ainda executa essa música ao rio, dessa forma